Um foragido da justiça foi preso também aqui na cidade de Londrina. O mandado de prisão foi cumprido contra João Igor Camargo, de 21 anos. Ele foi abordado pela equipe do Choque Motos, na rua Tremembes, no Jardim Ideal. O homem detido responde pelo crime de roubo e foi encaminhado à central de flagrantes. João Igor não quis comentar sobre o mandado de prisão, nem sobre o crime pelo qual ele está respondendo. Você fala nada, meu? Esse foragido localizado pela Polícia Militar e pelo pessoal do Choque Motos. O pessoal do Choque Motos fazendo patrulhamento, avistou o cara, claro, chamou uma outra viatura para colocar. Eles vão levar esse cara aí na garopa da moto, né? Chamou outra viatura para fazer o encaminhamento desse criminoso até a delegacia. Mais um serviço aí do Choque Motos aqui em Londrina.